Aqui no Cidade Agora eu me encontro com o vereador Darlan Barghlini. Darlan, como que foi hoje essa audiência pública? Junto com os alunos da faculdade DOC, que estava aqui presente, acabou dando um bom número. Mas eu senti a falta de pessoas da sociedade, não somente os alunos. Eu vejo que ainda falta mais participação da sociedade nessas audiências. Agora cabe a nós, vereadores, juntamente com a Procuradoria da Câmara, estar analisando essa lei, a LDO, para ir então estar encaminhando para a votação, para ser apreciado e ser votado por nós.